NOMAD CAST As referências aqui da cena, trocar ideia com você pessoalmente 0800, não precisa ou não precisava ser aluno da IMEC pra participar Era muito maneiro e eu conheci esse cara lá, a gente trocou uma ideia muito breve Depois a gente se aproximou um pouco mais E é mó prazer trazer esse cara pra trocar uma ideia hoje com a gente aqui no NOMAD CAST Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube E você tá vendo a gente aqui, já te digo que você tá dando mole Se inscreve, aperta o botãozinho aqui pra se inscrever Porque você tá dando mole, que tá vindo muita parada, muito, muito, muito bacana por aí E se você tá ouvindo a gente no Spotify e ou no SoundCloud Deixa seu comentáriozinho, deixa seu like pra eu saber o que você tá achando Dos NOMAD CAST, beleza galera? Bom, mas é isso aí, sem mais delongas Hoje chamando pra trocar uma ideia com a gente aqui no NOMAD CAST Senhor Gabriel Jordão Chega junto Jordão, vem que vem E aí galera, muito boa tarde aí É prazer estar compartilhando um pouquinho de conhecimento aí do que a gente constrói no dia a dia do trabalho do mercado, né? E um prazer imenso estar aqui junto com o Diogo, que é um grande amigo aí Tá dividindo um pouquinho desse conhecimento E pra quem puder ouvir nosso podcast aí, vai ficar bem legal Show de bola, show de bola E Jordão, não é a primeira vez que a gente faz conteúdo junto, né? A gente fez o primeiro NOMAD Meetings também Você trocou uma ideia muito pesada com a galera O pessoal elogia até hoje o conteúdo, gosta muito Pô, e é muito maneiro de trazer aqui de volta Mas pessoal, pra quem não conhece essa figura Que aqui no Rio de Janeiro a galera já diz que ele é a lenda dos backstage Todo mundo sabe que ele tá lá correndo pra todos os lados, fazendo tudo sair perfeito Ô Jordão, conta aí pro pessoal o que você faz, o que você é O que você já fez na vida Se apresenta um pouquinho pra quem não te conhece Bom, cara, eu vou começar por etapas aí, né? Eu trabalhava, eu faço faculdade de economia Tô me formando esse ano, graças a Deus, na UF E eu comecei a trabalhar no mercado financeiro Mais ou menos em 2013, né? Como estagiário E aí passei pela empresa de energia elétrica Fui incentivado lá Assim, cara, sempre obti resultados Mas nunca fui feliz no que eu fazia, né? Então, a partir desse momento Teve um dia que eu acordei e falei Cara, eu sou apaixonado por música Principalmente música eletrônica Então eu preciso arrumar maneira de ser feliz no trabalho também Que só a receita financeira não traz felicidade, né? Então eu procurei maneiras de entrar no mercado E que fosse um posicionamento legal dentro desse nicho, né? Então, a partir desse momento, cara, eu pedi demissão Na verdade, eu já estava em conversa com o pessoal da BrasLive na época Foi uma possível contratação E essa conversa durou mais ou menos uns 3, 4 meses E a partir de fevereiro de 2018 Eu entrei na BrasLive Onde eu fiquei por 3 anos Um lugar incrível de se trabalhar Com pessoas totalmente capacitadas E a equipe muito forte É uma empresa que está crescendo no mercado muito Principalmente pelos artistas que tem Pelos ativos, no caso, né? E a gravadora também Então, fui muito feliz lá dentro, cara Trabalhei por 3 anos Tive um pouco de experiência no mercado, né? Não me considero um cara muito experiente ainda Ainda falta muito E hoje eu trabalho na Plusnetwork Que é uma agência que já foi uma das maiores do mundo No segmento Tem pessoas extremamente qualificadas Escritórios sediados em São Paulo E espero poder desenvolver um bom trabalho aí na agência Se Deus quiser, vai dar tudo certo Irado, cara Irado demais Parabéns, inclusive, aí por essa nova fase Na tua jornada, cara Pô, muito maneiro, né? Muito maneiro mesmo Muito obrigado, mano É... Brother Você já trabalhou em produção de evento também, né? Já teve essa engajada Você... Pô, eu lembro aí de você conversar comigo Sobre o Planeta Atlântida Com a galera do The Gloove Como é que... Cara, como é que é? Primeiro, como é que é a sensação De você estar num lugar assim De tipo... Velho, eu acho que é um marco E é um desejo de muito artista Estar num evento como esse, né, brother? Sem dúvida, né? Um evento desse tamanho E também dessa história, né? Eu lembro que Planeta Atlântida Já era um lugar que todo mundo queria estar Na época que eu tinha banda Quando eu era novinho, adolescente Tipo, sei lá Meus 14, 15 anos, mano Eu não vou entregar a minha idade agora não Mas assim... Pô, é um bagulho de já há bastante tempo Como é que foi essa sensação assim com o The Groove? Como é que foi o trabalho? Fala um pouquinho aí pra gente disso Cara, eu comecei a trabalhar com o The Groove Assim que eu entrei na Brasil Um mês depois a gente assinou Um contrato de management No marco de 2018, se eu não me engano E, cara, eu precisou fazer muita coisa no projeto Pra ele se estruturar da melhor forma dentro do mercado Ele ainda tinha muitos problemas na época E esses problemas rapidamente foram resolvidos Com algumas estratégias E logo em fevereiro de 2019 Um ano depois a gente já tava fazendo o primeiro festival juntos Na verdade eu já tinha acompanhado eles no Ultra Que foi em 2016, se não me engano Eu tava lá Mas não tinha sido um trabalho de... Tava lá? Tava lá no públicozão, amarradaço Não tinha sido um trabalho de estruturação Perante o festival E, cara, esse nível de produção de festival É algo que tem que ser tratado com muito carinho Que ele envolve diversas situações Que se você pensar estrategicamente Você pode explorar muitas coisas E acrescentar muito pro artista Por exemplo, eu acho que a gente ganhou Se eu não me engano, 500 a 800 fãs Só em campanhas de marcas Só em Porto Alegre e região Então, assim, pro nível do projeto A gente pode pensar, sim, que é muito Na época, se você pensar pra um projeto bem maior Pode não ser muito Tipo, em Chemical Surf Ou em The Dog Ou em projetos maiores Isso pode não ser muito Cara, eu acho que pra todo mundo 500 fãs é bastante coisa, véi Que isso, né? Bastante coisa Eu considero muito, sacou? Mas eu tô falando de diversas situações Sim, sim Com certeza Qualquer ganho é positivo Sem dúvida E, cara, a partir do momento Que a gente teve essa data na mão Eu já tava pensando Visão macro A todo momento A partir de dezembro Já o festival Era dia 1º de fevereiro Foi há dois anos atrás Exatamente Dois anos atrás E aí, cara, em dezembro A gente já tinha despachado o contrato Assinado tudo Acordado toda a negociação E em final de dezembro Ali pra janeiro Eu já comecei a trabalhar Nesse festival Legal O que que eu fiz, cara Eu comecei Eu peguei a equipe de marketing E a gente definiu junto Que a gente precisava absorver fãs O que que a gente pode fazer Nesse segmento Pra gente absorver fãs Nesse curto espaço de tempo É, com ganhos Tanto pro fã Quanto pro artista Então a gente precisa fazer Campanhas de patrocinado Pra área A gente precisa fazer Promoção Pro evento É Enfim Rolou vídeo dos meninos Convidando É O público Pra ir no evento Tá bom Então São várias estratégias Cara Que no final Deram resultado Muito positivo Deixa eu só Só dar uma Uma decupada Mais ou menos Nisso aí que você falou Só pra ver se eu entendi Direitinho E pra galera que tá ouvindo Sacar também Quando você fala Em absorção de fãs Você tá pensando Pô, beleza O evento vai ser em Porto Alegre Né Um mega evento lá A gente precisa Se posicionar E se fazer conhecido lá Antes da gente chegar Então vocês fizeram Uma campanha massiva Daqui Apontando pra galera Em potencial De Porto Alegre É isso Mandando vídeos Fazendo anúncio Patrocinado Exatamente Cara Tá, saquei Isso já é uma mentalidade bacana Pra quem vai ter uma data Fora da sua cidade natal Já pensar Beleza Antes de eu ir Eu já tenho que ter Uma campanha rodando Pra eu não chegar lá Desconhecido Maneiro Continua Não é cara Precisa mostrar a música Do seu artista Eu peguei o mapa Do Rio Grande do Sul E mapeei assim Cara Quais são os principais pontos Do estado Do Rio Grande do Sul Sei lá Porto Alegre Peguei Gramado ali Que tem um festival de cinema Também pro pessoal lá De Atlântida Pra conhecer o projeto Então cara Isso são São todas as estratégias Chega na hora do show Você sente o resultado ali Porque a galera Tá lá pra te ver né Exatamente Então cara A partir do momento Que isso foi pra frente Eu já comecei a pensar nisso Já comecei a executar Junto com a equipe de marketing E assim Tipo A gente fez promoção Com dois ingressos Tá ligado Ah legal Foi bem legal Cada ingresso Vocês tinham essa liberdade De fazer esse tipo de coisa Muito cara Pô que irado Isso é muito maneiro Foi muito positivo Então cara Isso é muito legal E quando a gente chegou Em Porto Alegre Eu desembarquei com a equipe lá Com o Fred E cara Já tinha fã Querendo tirar foto Os meninos Realmente Cara Isso traz resultado Bizarro Tá ligado Que irado A gente não tem consciência disso Que irado E assim Tipo Até na época Tavam confundindo o Rafael Com o Victor Clay E várias histórias Cara Muito engraçado E aí E aí Cara Foi isso Mas pô Foi muito foda Cara Eu levei o Jordo Com a gente Também Eu venci ele no festival Foi junto com a gente Então foi um cara Que descontraiu muito O ambiente Tipo Deixou as coisas Mais tranquilas Também Ele traz uma bagagem Também né Ele traz uma bagagem Uma segurança Né velho É um cara experiente É um cara experiente Maneiro Um salvezão pro Jordo E a gente E a gente foi pra Atlântida Chegamos lá Cara Assim Pô Tu olha pro lado Assim São várias coisas Assim que você fala Pô Tô com um ano de carreira Tô dividindo camarão Com um camarim Com o Wesley Safadão Anitta E tipo Passam os artistas Assim que você nunca acredita Com galera giganta Passa né É Hoje não Mas antigamente Eu ficava assim Caralho Porra Os caras ficam muito sicas E eu tô aqui no meio deles Então isso é uma parada Muito foda Tá ligado E aí cara Na hora que a gente entrou No palco A gente Subiu né Eu abracei os meninos E tal O show já tava Todo produzido Assim Tipo 20 dias antes Já tinha deixado Tudo certo Tudo pago Construí uma planilha Só pro vento E aí chegou lá Cara Tipo A pista tava vazia Sacou Tava tendo show Da Anitta No Man Stage Caralho E aí porra Anitta Estouradaça Já No início Da retomada Ali dela De carreira Sacou Explodindo Com hits Caralho Levou o jet lag Na época Com ela Pra fazer Participação no show Então realmente Era um show Que chamava muita atenção Cara Deu 10 minutos Meninos apertaram Play Começou o show Mano A pista Já tinham 4 ou 5 mil pessoas Ai que irado E aí deu super certo E dali cara Eu já fiquei mais tranquilo Que é um ambiente de estresse Muito grande Sem dúvida Viaja Tem que entregar Nas 2 horas de estrada Porra Pra chegar lá Tem pista vazia Graças a Deus Deu tudo certo Foi um sucesso Sim Até tem um vídeo De bastidores No YouTube Do canal dele Ah irado Irado Eu boto o link Pra galera Eu linko depois Aqui nesse vídeo Pra o pessoal ver também Eu boto um cardzinho Aqui em cima Deve tá aparecendo Aqui agora galera O cardzinho Só clicar Se vocês quiserem ver Esse vídeo de back 6 Depois volta pra cá Mas cara Deixa eu te perguntar Uma coisa Legal Eu gostei A gente pode entrar Um pouquinho mais Nessa estratégia Pré-show aí Ou ela é fechada Claro Pode? Legal Bacana Porque cara Isso é uma coisa Que eu acho muito interessante Beleza Pô Você Foi contratado Pra fazer um show Em um outro estado Tá Você aqui do Rio de Janeiro Por exemplo Foi contratado Pra fazer um show Em São Paulo Ou em Belo Horizonte Sei lá Aqui Enfim Aqui Redondezas E você precisa Fazer o seu nome Lá antes de chegar Né Essa é a mesma estratégia Que você aplicou Beleza Você botou aí Uma temporalidade De mais ou menos Dois meses De começar a estratégia Cair dentro Fazer post patrocinado E tudo mais O que que você Impulsionou pra lá? Que tipo de vídeo Que você falou Pô Isso aqui vale a pena Isso aqui é um bom Cartão de visita Qual é o conteúdo Que você mandou Pra galera? Depois de ver Quem era o público-alvo E cidades Etc O que que você mandou? Cara Cara, de início Eu projetei um vídeo Do story Dos meninos Fazendo uma chamada Pro planeta Atlântida Com a arte Subsequente Tá Sacou? E eu fiz duas Campanhas diferentes Eu fiz só com a arte E um só com a vídeo Chamada desse Então isso aí Cara, já é um excelente Cartão de visita Se já tiver uma música No flyer Cara, já é mais Um caminho avançado Tá, entendi Então porra O cara já tá vendo Que você vai tocar Num evento Associação de marca Nós somos uma pessoa Que tá se associando A marca do planeta Atlântida Então porra Eles são alguma coisa Eu preciso ouvir Entendi, saquei Exatamente E a logo tava bem grande Pra já ser uma parada Bem chocante Eu não lembro Se tinha música ou não Que tem bastante tempo Mas isso já é um bom Cartão de visitas Pro público-alvo Chegar Pô, gostei dessa música Que seja a melhor música Irado Ou a mais atual E o cara já Ir na sua plataforma digital E clicar Nas outras músicas E consumir o seu produto Legal Muito maneiro E aí depois Você foi mandando Outras coisas Vídeo de show Eu fui regrando Cara, ao longo do mês Com promoção Mandei Fiz patrocinado De feed Só pra Porto Alegre Também De vídeo De after movie No caso Ah, legal Legal, saquei E aí você vê Cara, você começa a ver Vários comentários De pessoas da região Isso já é um final De resultado Você começa a ver Ali um analytics Pessoal lá Da região Começar a crescer Legal Exatamente Maneiro E aí dentro Dentro do que a gente For vendo ali De errado ou certo A gente faz De um lado Do outro Pô, legal A promoção Foi muito importante Também Cara Se não me engano Deu mais de 5 mil comentários Pô, irado Irado E no show Beleza Chegaram no show Como é que é a estratégia Mano, entregaram Um puta show Fizeram um show Iradíssimo Como é que é a estratégia De conversão de fã Ali No ao vivo Tá ligado Tipo Eles desceram Foram trocar ideia Com a galera Tiraram foto Como é que é Como é que você Orquestrou essa parada Porque você é muito Um cara que orquestra Isso Eu vejo que você é um cara Pô, fogo de artifício Pô, não sei o que Pô, vamos lá Então assim Como é que você orquestrou Isso aí Cara A questão dos fãs Cara Assim, muitos fãs Já foram ali na grade E eu sempre estou Observando isso Isso não é responsabilidade Do artista É responsabilidade De quem está fazendo a produção O artista vai se apresentar E é óbvio Que todo o nível De produção do show Tem que ser gerido por ele Então Ao mesmo tempo Eu tenho que estar Atento a tudo Tá bom A partir do momento Que eu vi uns fãs Ali na lateral Que tinha um pessoal Se eu não me engano Cara De um canal de comunicação De música eletrônica Também Ali Pra fazer entrevistas No camarim Alguma coisa assim Na época E aí cara Eu já me mobilizei Ali Cara Vai pro camarim Podem comemorar lá Aí tipo Comemorei um pouco Com eles lá no camarim Pô Também É saudável Ter esse tipo De relacionamento Claro E aí eu fui lá Cara Tipo Eu falei com o segurança Cara São fãs Pode levar todo mundo Do camarim Tipo Não tinha uma Uma restrição Muito forte Ali de segurança E tal E aí eu peguei Sei lá Uns sete a oito fãs Levei lá Tiravam fotos Esse trabalho Faz tudo Diferencial Na vida de um artista Sim Concordo Concordo Que esse relacionamento Próximo Assim Show é o lugar Onde você Converte o fã Porque ele tá muito quente O fã ali Quando ele tá no show Acabou de ver Alguma coisa sua Ele é o momento Que ele tá mais propício A sei lá Tipo Entrar num grupo De fã clube seu Alguma coisa do gênero É a hora da conversão Mesmo É a hora do show Acho isso muito maneiro Cara Acho isso realmente Muito legal E cara Eu queria até fazer Um adendo aqui Agora que a gente Tá falando do pessoal Do The Groove Mano Eu queria transmitir Através de você Um agradecimento A eles Cara Porque eles Porque eles me ajudaram Pra caceta No início Da pandemia No início da pandemia Ano passado Quando eles lançaram Chasing Fire Né É Eu tava passando Por umas Iqueziras aí Tipo Tava meio zoado Cabeça E o caramba E aí foi você Que me mandou Véi Você que me mandou Aí olha essa sonzeira E aí eu ouvi Cara É E aí tem aquela Aquela frase É O refrão Né I'm chasing fire And I'm never burning out Burn it out E o You know I can't stop Because I don't know how Virou até status Do meu whatsapp Véi E aí eu ficava ouvindo Aquele mantra Na minha cabeça Véi E eu comecei a incendiar E foi aí que eu não parei mais Tá ligado Pô Então assim Tipo Os caras com aquele som ali Me tiraram de uma ziquezira Assim Vida pessoal E o caramba Mas eu ouvi várias e várias E várias e várias vezes Mano Quando eu malhava aqui em casa Eu tava ouvindo E eu falo Pô mano Esse som é muito bom Entrava aquele primeiro drop ali Eu já Já sentia a energia voltando Pô Os caras do The Groove Me deram uma mão na roda Tô mandando um agradecimento Por eles através de você mesmo Porque mano Muito forte Música Música tem esse poder Muito maneiro Né mano Muito maneiro É muito graticante Sim É muito graticante Poder ouvir isso Cara Desculpa de cortar aí Porque Assim Só quem trabalha no meio Trabalha com muito amor A coisa Sabe quanto é isso Isso é importante E ao mesmo tempo Que você ouve a Chasing Fire Você fala pra mais 20 30, 40 pessoas Mano Eu enchi o saco de geral Com essa música Exato Isso é um Nossa velho Nego Eu não aguentava mais Isso agora Tipo Tá bom Diogo Eu já ouvi Eu falei Mano Mas ouve de novo É muito bom Olha o clipe agora Isso é um marketing orgânico Que a gente não sabe o tamanho Porque é de graça Além disso Realmente E falar sobre lançamento Você participou também Sobre lançamento do EP Do Antidote E tal Cara Assim Pensando Não na verdade No lançamento em si Mas falando da sua carreira de manager Propriamente dita Cara Em que momento que você vê Assim Porque eu tô vendo muita gente lançando EPs e álbuns nesse momento Como é que você vê na carreira de um artista Como é que você diria pro artista Que você tá trabalhando Porra Tá na hora de você lançar um EP Tá na hora de Estratégicamente Tá na hora de você lançar Algo que não é um single Como é que você vê isso Até porque tem muita gente me perguntando E falando Diogo Tenho vontade de lançar um EP E tudo mais E na minha consideração do marketing Eu falo pra eles Cara Olha Eu não sei se é momento de você lançar Mas eu tenho a minha percepção Como é que você percebe isso Que é o momento de lançar Ou não é o momento de lançar Cara Acho que todo artista Ele deve começar Assim Falando por mim Tá Isso é uma opinião minha Acho que todo artista Ele deve começar Fazendo singles Até pra ele se conhecer E isso funcionou Muito na estratégia Antidote Quando eu tive a oportunidade De trabalhar aí Um ano e meio com ele E é um artista Que ele tem muito Muito conhecimento musical Muito conhecimento De curadoria musical Impressionante Tipo Eu vou falar um pouco Da carreira dele Assim A partir do momento Que a gente começou A fazer o projeto Do A Little Party Of Meck and Drive Era um artista Que não Assim Tinha conhecimento musical Mas não era um artista Apti Eu falei Cara Você precisa ser um artista Apti Em curadoria Sacou? Então isso é muito importante O que aconteceu Ele passou a pesquisar Muito mais Legal Ele passou a se aprofundar E eu fui instigando o cara Ficou Cara Pesquisa mais O cara Chegou Eu tava Ficar falando com isso Do mês passado Chegou um ponto Que o cara tá muito maior Que eu De pesquisa musical Não tem como acompanhar Ele tá tão bizarro Que eu já não consigo acompanhar Óbvio que eu faço Um trabalho de base Ele passa uns minutos pra ele Cara Ouve isso aqui Ouve isso aqui E ele vai se conhecendo E a partir disso Isso foi influenciando Nas produções musicais dele A partir do momento Que isso influencia Nas produções musicais dele E ele começa a produzir Em larga escala Ele começa a ter mais Bagagem de música Pra poder começar A pensar nisso Mas a importância Do single É muito importante O que aconteceu O EP do Antidote Ele aconteceu Cara Na época Ele tinha Mais ou menos Umas quatro músicas Tem até um outro Tem um vídeo De bastidores também Da criação do EP Não sei se você chegou a acompanhar Vou linkar aqui também Mas esse eu não vi não Mas eu vou linkar aqui também Galerinha Tá aqui nesse card Aqui no alto agora Isso é muito legal Cara E assim Ele tinha mais ou menos Quatro músicas Que eram no mesmo tom E aí ele falou Eu acho que eu quero fazer Falou pro Fred Se não me engano Ah Jordan e Fred Eu quero fazer um EP E pensei Eu acho que Não lembro quem foi Cara Que pensou no nome Mirror Mas ao mesmo tempo Ele já idealizou O EP todo Cara E assim Fez três músicas Que eram A Mirror A Reflections E a Reflections E o Lotus Que era a quarta música E aí cara Assim faltando Dois Se não me engano Dois, três semanas Tipo o EP Ele falou Eu não vou fazer Uma intro pra parada Ouve aí Irado Cara Uma parada assim Muito foda Irado Quem quiser ouvir Cara Irado É muito legal O EP que ele construiu Assim Isso tudo idealizado Pelo artista E soube usar a equipe Pra construir isso Então cara Eu acho que Voltando um pouco Pra pergunta que você fez Eu acho muito importante O artista primeiro Se conhecer musicalmente Do que Só lançar um EP Ele precisa contar uma história Então é muito importante Nessa questão Eu acho que O foco principal É conhecimento musical É se conhecer Construir uma bagagem Pra depois partir Pra um álbum maior Legal Porque é muito bacana Assim Tipo Eu acho muito legal Essa vontade Das pessoas Lançarem EPs E álbuns Só que Assim O mercado da música Ele mudou muito Nos últimos anos Eu sei que é super clichê Falar essa frase Mas assim E continua mudando Em uma velocidade Muito grande Lançamento de single Agora é praticamente Lançamento de conteúdo Então assim E antigamente A gente via Os artistas Quando eles Queriam marcar A sua entrada No mercado da música Eles vinham com um álbum É o álbum de estreia Do artista Fulaninho de tal Sendo que Hoje em dia Eu vejo Que O EP Ou o álbum Propriamente dito Ele vem meio que Com uma Quase que coroar Um momento da carreira Do tipo Cara Lancei singles Foram ouvidos pra caramba A galera curtiu a beça Já tem uma base de fãs Agora eu vou lançar um álbum Que Enfim Marca um momento Da minha carreira Né Foi muito mais ou menos Como eu senti O lançamento do Do Falling Do Flake Que Assim Pô mano Albumzaço Falei com ele Outro dia Entrevistei ele Mano Albumzeira Assim Porra Muito bom É E agora a gente trabalha junto E que irado é Caraca Porra Ferrou Mercado que se prepare Eu tava no Eu tava no reunião Da Realme E ele não sabia ainda Que eu ia Que eu tava indo pra curso E tal Mas eu nem queria comentar Nada com ele Mas na época Tipo A gente trocou ideia No camarim Super legal O moleque é sempre bom Pra caralho Eu adoro ele O empresário dele O Guilice também Que até deu Outro figuraço Gente boa demais Mano Pô Muito gente boa Vai Muito gente boa Mas eu senti que o álbum dele Ele veio assim Tipo Não necessariamente pra coroar Um momento Mas eu senti muito ali Na fala dele Que o álbum veio Pra retratar um momento Que ele tava vivendo ali Que foi um momento Meio de pandemia Que ele lançou Agora e tal Que ele se sentiu mal E depois voltou Ele fez essa história Da jornada do herói Ali nas músicas dele Né Então eu acho que vai muito De acordo com o que você fala Depois que ele se conheceu Musicalmente Lançando singles E se entendendo Ele quis contar Uma história dele E eu acho que fez muito sentido Dentro desse seu discurso Falar isso também Né Então já fui Acho que aí de dica Pra quem quiser Lançar E fazer um lançamento Assim tipo Óbvio Não vamos falar aí De estratégia de marketing Como é que entrou Esse lance de estratégia De marketing E tal Mas ter essa noção De que É necessário contar Uma história Dentro de um álbum Né Não pode ser só Um compilado de música Né Tipo Ah Junta umas músicas E lança Não é assim que funciona Né Cara O álbum do Flick Faz tão sentido nisso Que se você parar Pra ouvir Da primeira ou última música É uma história sendo contada E se você Cara Tem outra referência Que eu peguei muito legal Do Xamã Esses dias Que ele lançou um álbum Chamado Zodíaco E cada música É um É um horóscopo Né Tipo Janeiro E tal Sei lá Novembro Escorpião É muito foda Por exemplo Já tem uma identidade Muito forte O cara tem um tema Pra trabalhar Uma história Que ele pode contar ali dentro Então acho que tem que chegar Nesse nível Se sentir confiante Pra isso Procurar uma distribuição Legal Uma gravadora Que faça Um trabalho bom Sim Sim Mas o primeiro de tudo É ter um conteúdo Muito bom Né Não adianta ter uma distribuição Top Não adianta ter uma estratégia Top Se o conteúdo for zoado É uma coisa que eu vivo Batendo com a galera E vivo batendo nessa tecla Que cara Nenhum marketing salva Se seu conteúdo não for bom Marketing não faz milagre A gente ajuda muito O marketing também não faz milagre O marketing não faz milagre Também se não tiver música boa Exatamente É o que eu chamo De o conteúdo bom Se o core Se a música for boa Velho O marketing vai fazer chegar Mas se a música não for boa Se o conteúdo não for bom O marketing não faz milagre Cara Ele pode dar uma ajudada Aqui e ali Mas achar que você vai entregar Na mão de marqueteiro E vai ter milagre ali Ha ha Não vai Velho Não vai Não vai A música tem que ser boa E aí o marketing agradece Fala Ai que bom Como é bom distribuir coisa boa Cara vou falar em coisa boa também Durante a pandemia Você tava fazendo um projeto Você tava à frente de um projeto Chamado Chasing Views Chasing Views Cara Como é que foi essa vibe aí Do Chasing Views Porque eu vi que muita gente tava Essa pandemia foi foda né Foi Eu tô falando como se já tivesse acabado Mas essa pandemia está foda Está acabando Se Deus quiser E muita gente ficou nessa vibe aí De tipo Mano Que conteúdo que eu produzo Já que eu não tenho show E aí você foi pra esse Chasing Views né Conta um pouco O que que é esse Chasing Views Como é que rolou isso Como é que vocês pensaram Nessa produção de conteúdo Fala um pouquinho da história dele Cara Na verdade O Chasing Views Ele já existia Foi uma criação 100% do artista né Tá É um projeto Que procurava Unir Ambientes Que sejam Bonitos Assim Tipo Naturais E Que chamem a atenção Música boa Na linha Progressive House E Que seja Um produto Pro artista Que cara Mostrar Supermercado Assim Que é um produto Muito foda Tá legal Então o que acontece As duas primeiras edições Ele produziu Praticamente sozinho Isso não é uma parada ruim Cara Isso faz parte Na carreira de todos os artistas Isso é uma parada Muito boa Porque passa A gerir um sentimento Maior do artista Com o projeto O que aconteceu O Pedro Passa seriedade Também né Velho Tipo Um artista Que faz isso sozinho Ele não tá de brincadeira Ele tá ali pra jogar sério Então pô É uma mensagem Importante Com certeza Mas continua E na época O Pedro Trabalhava com a gente Ele foi pra Controversia Foi pra trabalhar Na label do Alok E na época Ele tava De daily manager Do Reaser E na época Ele saiu Logo quando começou A pandemia Surgiu a oportunidade De ele trabalhar Na gravadora E ele foi E aí cara Acabou assim Calhando De eu na época Pegar mais dois projetos Que foi o Joy Corporation E o Reaser Eu já tava com o The Groove E com o Antidote Na época E aí assim Mais por uma necessidade Da empresa A curto prazo Ali E eu falei Cara Topo Vambora Não tem muito o que fazer E aí cara Ele trouxe esse projeto Pra mim Ele fez as duas primeiras edições E ele falou Jordão A gente Algumas pessoas Conversaram comigo Eu preciso profissionalizar O projeto E cara Preciso da tua ajuda Nisso Principalmente E a primeira edição Que a gente fez Cara Foi o Foi lá em Petrópolis Aham No Um lugar Cara Muito foda E é o Nas Nuvens Que era uma pista De Asa Delta Irado Inclusive Todos esses conteúdos Estão na página dele No Youtube Irado Irado E Na época Cara Eu pensei assim Cara Pra gente profissionalizar Coisa A gente precisa De pessoas E São pessoas Que assim Eu confio muito No trabalho Uma delas Que eu gosto muito É o Mangas E a gente Praticamente Começou junto Aí né Nesse meio Ele foi pro The Dogs Depois Eu fui pra Brasilize E assim É uma pessoa Muito foda De criação Ele é um cara Muito criativo Ele é muito bom Em questão de edição Ele sabe Como é que a pessoa Gosta de trabalhar Então assim É muito fácil Trabalhar com ele Legal E outra pessoa Que eu passei A ficar encantado Também pelo trabalho É o Cenorinha né Hoje ele é o fotógrafo Oficial do projeto Aí E é um moleque Que tem um olhar Clínico Absurdo Ele sabe o que faz Ele tem Ele é muito novo E a produtividade Dele é bizarra Tá ligado Tipo A gente contratava Ele pra ser fotógrafo Quando eu olhei pro lado Ele tava me ajudando A esconder os cabos Na mesa Atrás Então cara É isso que eu espero De uma pessoa Que esteja trabalhando Em prol de um projeto Isso é muito maneiro A pessoa entregar Mais do que Ela tá sendo contratada Mano Isso é demais Isso é demais Isso é muito legal Quando uma pessoa faz isso E você vê que ela faz isso Porque ela é assim Você fala Putz Quero trabalhar com você Pro resto da minha vida É muito bom isso É muito bom Te entendo É E aí cara A gente fez esse projeto Lá em Petrópolis O segundo projeto Foi na Cachoeira Conde B Que é no interior do Rio O cara são 3 horas de viagem Imagina Porra De contar metade dos problemas Que aconteceram lá Acho que bizarro A equipe de produção O primeiro de tudo é Como botar Praticado Como botar uma mesa dessa No meio de uma cachoeira Né Tipo Primeiro Primeiro perrengue Como é que a gente vai ligar as coisas É Como assim A gente não tinha muita Opção de transporte O tipo Contratar Uma equipe Pra levar A equipe atrasou Enfim Caraca Isso aí é coisas à parte Mas E aí cara Foi tudo na correria Porra Liga o gerador CDJ começou a dar problema Ele veio um técnico Aqui do Rio O cara tipo Não tava conseguindo resolver Imagina Tipo Aí o solta se pondo Mas ia perder a viagem Ia perder a viagem E aí E aí você não pode gritar Com a equipe Mano Você tem que Porra manter a calma Porque senão Você vai estressar o artista O artista já tava estressado E com razão Isso é responsabilidade do manager Se a merda tá acontecendo É contigo Pode crer Exatamente Mas isso faz questão Faz parte do aprendizado É Meu amigo É importante errar também Gerenciamento de estresse Sim Às vezes nem culpa A culpa nem é sua Mas assim A responsabilidade é sua Mas mano Não tem jeito Alguém sempre é tirado Pro culpado E geralmente É o cara que tá Orquestrando a parada toda É você que segura tudo Nas costas É fogo Exatamente É fogo E na quinta edição Cara A gente fez Num barco Num veleiro Maneiro Não saiu ainda Opa Informação privilegiada Não Provavelmente já vai ter saído Quando sair esse podcast Mas Cara Diversos problemas aconteceram Pra ter noção A gravação ia começar Quatro horas A gente chegou lá Dez horas da manhã Caralho E aí começou a montagem Tudo Montou Começamos a gravar o set O dia incrível Primeiro dia de gravação Drone do Mangos Faltando cinco minutos Pra acabar A gravação Caiu no mar Ah mentira Véi Não Cara Que merda Eu não acreditei Na hora Nossa E o foda É que o drone Ele vai caindo Devagarzinho Assim né Tipo Não O que aconteceu O drone Ele deu o autoland Ah Tá E voltou pro primeiro ponto De conexão Com o rádio Putz É na verdade Ele foi pra frente No que ele foi pra frente Ele bateu na vela do barco Caiu no chão Bateu na perna Do auxiliar de câmera E caiu no mar E aí cara Você não fica sem reação Tá ligado Porque é muito rápido Não tem como pensar em nada Que belo E aí na hora A galera queria Pular pra pegar Eu falei Cara Viagem Você não sabe O nível da correnteza Sempre pra baixo É não Podia ser Podia ser Podia dar Merda federal Aí Tá louco O mar não se brinca Pô Com o mar não se brinca Real Não se brinca Tá louco Imagina Eu vou pular ali No meio da baia de Guanabara E de repente você vê O barco tá lá longe E aí meu amigo Vai fazer o que? A deriva com o drone Na mão Tá louco E aí cara Continuando A gente Assim A gente foi Se reuniu ali Rapidinho dentro do barco Eu, o Rick e a equipe Eu falei Cara Vamos gravar isso de madrugada Vocês vão dormir aqui no barco É Vamos pedir comida pra vocês Me liga Do que vocês precisarem Aqui Dormam aqui Eu vou pra casa Volto E E a gente começa a gravar E aí cara Eu vim em casa Não consegui dormir Porque eu fico muito ansioso Tomei uma ducha Três e meia da manhã Já tava saindo de novo Aí Começamos a montagem Tudo de novo Todo mundo com sono Eu falei Moçada Vamos acordar Vamos fazer Você tá com uma carinha de tão calminho Aqui agora Mas isso aí engana Imagina o cara estressadaço Três horas Cara Eu não vou Não vou voltar pra lá Ah é Eu já fiquei muito estressado Cara Mas hoje Principalmente Por educação Corporativa Que eu tive com o Fred Com o Gui Eu aprendi a ter mais controle emocional Não Mas eu tô falando Interno mesmo Assim né Porque Você é louco Você é louco Todo mundo quer ficar tranquilo E aí cara Graças a Deus Ao suporte da equipe A gente começou a montar Tudo E aí cara Deu seis horas na manhã O sol começou a Nascer E começou a chover Que merda Caralho Exato E o Mangas Contratou outro cara Pra fazer o drone Que o cara precisava ir embora Tá ligado Porque eu tinha outro compromisso Cara Só problema Só problema Só que cara Graças a Deus Deu tudo certo O conteúdo tá Muito maneiro Caraca mano Provavelmente já vai estar disponível aí Vai ter backstage dessas histórias aí Vai Entrevista e tudo Nossa mano Você é louco Cara Você é louco E o drone do Mangas foi recuperado Ou ele virou presente pra Baía de Guanabara Pro fundo do Mar Inclusive ele acabou de comprar um E agora Caralho Que merda Cara Porra Que tristeza Tá doendo em mim isso aqui Caraca mano Dói em todo mundo Ah tô ligado Mas é coisa que Não é coisa que você não tem como prever De jeito nenhum Né cara É o tipo de coisa que Puts Caraca Que bad mano Que bad brother Enfim Porra Tô ansioso pra ver quando isso aí for lançado Quero ver isso E a entrevista Inclusive mano Mas cara Vai ficar muito legal Vamos falar um pouquinho mais agora Sobre essa sua visão de manager Assim Eu Eu conversei A Não foi a última não Foi a outra Que eu fiz uma entrevista com o Renan Piva Que é o tour manager do Felguki E E cara E eu fiz um Gente boníssima demais Que pessoa bacana Pô Mão Que a vida Que trabalho me deu Pô Gente boa demais Cara Que cara bom É E eu perguntei pra ele assim Que cara Pô Trabalhar com o Felguki É punk Né velho Felguki Eu Já fiz milhões de conversas Com vários artistas Assim da atualidade E quase todos eles falam Ah mano Comecei ouvindo o Felguki Tá ligado Tipo É a porta de entrada Sacoé Tipo Ah Felguki 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 Eu mano Eu falei pro Piva De uma memória que eu tenho Eu no No segundo ano Do ensino médio Descendo o condomínio aqui Do Indo pegar o ônibus Sei lá Seis e meia da manhã Ouvindo Tonight Funk drama No MP3 Aqueles MP3 Que vinha o nome Com underline Tá ligado Tipo Funk Underline Drama É mano Nessa paraquê Os MP3 Que você botava Pilha palito Acho que todo mundo já Eu tô delatando A minha idade Pra caceta Tá aqui agora Aquele que você tirava Uma pontinha Virava um pendrive Vizinho Então tipo Mano É esse Das antigas E eu perguntei pra ele Assim Cara Na sua visão O que você acha Que separa Assim Tipo Um cara Que vai ser grande Que você sente Que vai ser grande De um cara Que você fala Mano Sei lá Porque eu queria começar A incutir essa parada Nos artistas Que ouvem O podcast Deles entenderem Qual é o mindset Do artista Que vai O artista que vai E o que é Que pode ser Que esteja Talvez travando Eles um pouco Então o que você sente Quando você fala Que você tá trabalhando Com uma galera Da pesadaça Também né Então o que você sente O que você vê Da mentalidade De um artista O que você vê Do comportamento O que você vê Como é que é teu faro Fala pra gente Como é que é teu faro Cara Ponto número um Sem brecha de dúvidas É como ele se comporta E como ele se comporta Em relação As pessoas Em volta dele Legal Aprofunda aí Por exemplo Nisso você consegue Medir o nível De arrogância Do artista O nível De comprometimento Dele A forma como Ele lida Com a equipe E cara Isso é fundamental Porque cara A equipe São as pessoas Que vão Gerar frutos Pro projeto dele Óbvio que Com o conhecimento Dele Com as músicas dele Só que ele precisa Saber gerir Essa equipe Foi muito importante Quando ele chegar Nesse nível Ele ter esse tipo De noção Cara Se o cara Fala muito mal Dos outros Já procura Me distanciar muito Não é uma Qualidade Que eu acho Qualidade não Até um defeito Uma característica Uma característica Que eu não acho Muito legal Até porque Isso gera NG negativo Isso meio Meio que afasta As pessoas É Cara Até Inclusive Esses dias Eu tava vendo Um post No facebook Eu fiquei Assustado Assim Menino Tipo X Reclamando Que ele não tinha Oportunidades No mercado Porque Os outros Eram amigos Do contratante Eram mais valorizados Cara Desculpa Irmão Isso precisa Ser Alinhado Com certeza Na sua cabeça Que você Mano Você precisa Também fazer Um network O artista Não é Só A produção musical Se engana Quem Acho que vai perder 24 horas Dentro do estúdio Vai ser Um vintage Da vida É verdade Pode ter certeza Que o vintage É muito foda Em tudo que ele faz Eu tenho certeza E posso falar aqui Tem um carinho Muito grande Já fez muita sala Já foi trocar Muita ideia Muita coisa Cara Construiu a identidade dele Construiu a identidade musical dele O que é a marca vintage Hoje Cara Quem não conhece vintage Desarro É verdade É verdade Então São esses fatores Que eu identifico muito Óbvio Além do talento Sim Além da música Exato Mas não adianta O cara Ter o talento E ser um Cara que não Lida muito legal Com a equipe Ou o cara Que trata as pessoas mal Não adianta Ser bom pra caramba E ser cuzão Exato Português caro E o meu Meu pai fala muito Cara Que assim Vence quem tem mais Jogo de cintura na vida E isso é muito verdade Porque cara Não adianta O cara Quem consegue chegar Muito próximo Dessa linha Tenor Com esses dois Tipos de características A chance De você dar certo É óbvio Que tem outras Variáveis A chance A chance de você dar certo É muito maior Então você pode sentir Uma maior confiança E poder progredir na carreira Além de estudar muito O mercado Cara Que eu vejo um grande problema Também no mercado Que tipo A grande maioria dos artistas Não estudam Cara Não conhece Não conhece Não leia um contrato De gravadora Assim Só assim Não se interessam Porra Em negociar os splits Da música dele Tá porra Não se interessam Por nada Ah porra Vai lançar pra essa gravadora E eu vou ter um resultado Falta a mentalidade Do empresário ali Do empreendedor Exatamente Mano Artista é artista Em cima do palco Em frente às câmeras Cara Essa mentalidade Você falou Que eu concordo muito Ele precisa ter a vibe Do gestor Ele precisa saber Gerir uma equipe Ele precisa se interessar Por contrato Que cara Tem cada contrato Que já passaram Tipo Ah Diogo O pessoal que eu trabalho Dá uma lida aí Ou me mostraram Um contrato Tipo Foi um contrato Que foi assinado E aí depois Começaram a trabalhar Comigo E eu falo Mano Como é que você assinou Um treco desse Você não leu Não Tipo E rola umas coisas Muito loucas Do tipo Vou lançar Por gravadora XYZ Aí a música É lançada E o contrato Vem depois E o contrato Vem tipo 95% dos royalties É da gravadora Você fica Brother Como é que você não exigiu Isso antes Pô Saca Então assim Eu concordo Com essa sua mentalidade Empresária mesmo Eu sei que é chato Eu sei que muita gente Quando ouve esse tipo de coisa Fala tipo Ai que saco Mas eu só quero Fazer minha música Mas velho Não tem muito pra onde correr Ainda mais hoje em dia Né cara Não tem muito pra onde correr É isso cara Você tá no game É pra aceitar o game completo Né Não é pra tipo Ah eu só quero Só quero as coisas boas Mano Tem que vir com Com o perrengue também Exatamente E isso cai muito Você tem que dobrar Você tem que dobrar o seu trabalho Isso é uma excelente mentalidade Pra uma galera Que quer entrar numa agência E ainda não entrou Porque eu acho que ainda Rola um pouco Essa 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 imagem E essa atmosfera Meio mágica De que Ai eu vou entrar Para uma agência E aí vai tá Tudo resolvido E aí eu só vou Fazer minha arte E vou deixar As outras pessoas Fazerem tudo É ruim hein meu filho É aí que você vai trabalhar É aí que começa Com certeza Legal cara Legal E o que que Assim tipo O trabalho Você pode falar um pouquinho Já aí Do que você trabalha Ou falar um pouquinho Da BrasLive Sim Tá E uma agência Beleza cara Como é que funciona Como é que é Esse lance Dessa relação da agência Com o artista O que que a agência faz O que que ela se propõe a fazer São contratos diferentes Para artistas diferentes Um artista entrou na agência agora O que que se espera Do artista E o que que se espera Da agência Hoje Assim Falando por mim Existem dois tipos de contratos Que é um de management E outro de bookings O de management Ele engloba Todo tipo de serviço Que seja Da parte gerencial Da carreira de um artista Então envolve Questão de assessoria Marketing O que mais Posicionamento Perante ao mercado Gestão de releases Relacionamento Com gravadoras Legal E cara Mais um sentimento Família A relação Com a equipe Ela tem que ser Uma coisa Muito família Assim Porque cara Precisa estar Todo mundo Na mesma sentenia E a partir do momento Que isso acontece Os frutos São gerados Ao longo do tempo Sacou? Então A arte do management Os pilares do management Mas basicamente São esses Para uma Para o escopo E tem a parte De vendas Também Que é a parte De booking Que ela atua Sobre um percentual De carreira do artista E essa agência É responsável Pelas vendas Do artista Venda Logística A partir do momento Que você entra Para uma agência Que é uma logística Também Enfim A partir do momento Que você entra Para uma agência Que vai existir Um estudo mais estratégico Perante as suas vendas Sacou? Legal Já não vai ser Um artista Provavelmente local Sacou? Vai ter outros Outras funções Saquei Saquei E cara Vamos brincar um pouquinho De mãe de Nay Você que também estuda Muito música E volta e meia Falar nisso Quem não ouviu Eu posso fazer jabá Das suas compilações Das suas músicas Que você me manda Ou isso é segredo? Não é segredo Não tem problema nenhum Pode fazer? Então tá Porque eu lembro até hoje A primeira vez Que você me mandou Um linkzinho Do sound Pô ouve aí Aí eu falei Caralho Jordão Bom pra caralho Fiquei Muito bom ouvindo Aí volta e meia Você me manda Você que estuda Muito música também E eu acho isso Muito legal Você botar Essa mentalidade Nos artistas Com quem você trabalha De galera Vai estudar música Vai estudar tendência Vai estudar o que Está acontecendo Vai estudar o que A galera está fazendo Estuda novidade A gente está num momento Em que tipo Não tem nenhuma Grande moda Agora No mercado brasileiro Não tem nenhuma Hiper tendência Que está todo mundo fazendo Existem algumas coisas Que estão mais em evidência Outras menos E etc Ok Mas não tem Sei lá Que nem Logo antes da pandemia Tipo Tinha uma grande moda Tipo Ah velho Está todo mundo Produzindo tal gênero Né O que você está sentindo Dos artistas BR agora? Para onde é que a gente está indo? Cara O que você está O que você está observando? Entre as produções Por aí O que você está vendo? Cara Eu tenho Assim Vendo de dentro Um pouco Da coisa Eu vejo Três bandeiras Sendo levantadas Muito forte Uma que é a Main Swing Que é o pessoal Do Slap House Não o Brazilian Base Que já está meio Ultrapassado Mas Slap House Eu não vejo mais Tanto isso assim Tipo Do Brazilian Base Desculpa Te cortei Foi mal Foi um pensamento alto Vai lá Perdão Não de boa Feião Então eu vejo Eu vejo essa cena Ainda muito forte Até porque é uma cena Muito importante As vezes falando Ah o Alok é ruim Não cara O Alok é muito importante Para a cena O Alok é o primeiro Contato das pessoas É É É É É Um parênteses Você viu Tem visto do Alok Com a música eletrônica É a do Alok Com certeza Ele está achando A bandeira do mainstream Porra Total 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 Mano Fico revoltado As vezes Temos que bater Muita palma Para Alok E para Vintage Com a quantidade de portas Que eles estão abertos Eles estão abrindo Para a gente Eles estão abrindo portas E desbravando o campo Para a galera do Brasil Que a gente devia estar Tipo Mano Obrigado Vocês são foda Valeu mesmo Os dois Alok Vintage Para caceta Cara Você viu a entrevista Do Alok No Flow Só um parênteses Eu vi a do Vintage A do Vintage Foi maravilhosa Do Alok Você não viu ainda não? Véi Veja Meu irmão Veja Caraca Mano Que pessoa Brother Que pessoa Foi um cara Que veio do nicho Underground Tipo Surgiu no nicho Mainstream E cara Está fazendo um trabalho Foda Essa coisa As pessoas tem que entender Como se fosse um jogo O jogo O mapa Está tudo preto O mapa atual É uma bolinha branca Uma bolinha branca A partir do momento Que o cara for disseminando A música dele Mais pessoas vão conhecendo Esse mapa vai abrindo Exatamente E a partir do momento Que essas pessoas conhecem Música eletrônica E gostam Elas se nicham mais Perfeito Jordão Porra É isso É isso Eu comecei com David Guetta Ouvindo David Guetta E agora eu vou entrando Numas coisas mais profundas Inclusive Vou até te dar Essa recomendação depois Ouvi um cara chamado Shingo Nakamura Que é um japonês Que porra bom Pra caceta Que maluco bom Nossa Depois eu vou te mandar O link Muito bom Mas beleza Então você vê Essa galera do mainstream E mais o que você vê Eu vejo uma força Muito grande No design E o design Ele já tá começando A criar nichos distintos Dentro do design Já começa a reparar Várias paradas Vários segmentos diferentes Dentro do nicho Então cara Porra Se você pegar Trabalhos hoje De artistas Que são referentes Na cena Doutor Lowe Almanac Fluxone São artistas Que se você pegar O som de cada um Um é mais melódico O outro é mais arrastado O outro é mais pista Cara Isso é muito foda Essa coisa É maneiro mesmo É um subnicho Da música eletrônica Criando mais subnichos Tá ligado Então Isso é muito legal De se ver Sim E a terceira Cara É o que eu tive A oportunidade de trabalhar Tem um som mais melódico Um som mais sentimental Principalmente Com um antidote Puxando essa bandeira No Brasil Tem diversos nomes Aí também Que eu sou muito fã O Deadline Os meninos do Fancy São Cara Pessoas incríveis Também Adoram os dois E fazem um som Muito foda Sante Cara Vários artistas Aí estão puxando Um lixo Dentro da cena Legal E eu acho Que é uma cena Que não vai Não tá pegando Agora ainda Mas vai Vai construir Muita coisa legal No futuro Tem grandes artistas No exterior Fazendo projetos De melódico Agora né O Nick Romero Que fez o Monocle Monocle Eu acho que é E o Tiesto Que fez o Ver West Que também é Muito bom Muito foda Muito foda Mas eu sou fã Doente Do A Boa É verdade Eu gosto muito Eu me descobri Muito no Melódico Eu falei Porra Que sonzeira boa É uma sonzeira Que dá pra botar Em vários momentos Diferentes Vários Eu tenho A minha vibe Tem uma galera Tem uma galera Falando Acho que o próprio Senna já falou isso Tem uma galera Produzindo linhas melódicas Fazendo o curso dele Da Make Music Now Eu vi ele falar isso Em algum momento Não sei nem se foi No podcast daqui Mas enfim Acho que ele falou isso Em algum lugar Que eu vi E isso é muito maneiro Cara Porque eu acho Que a nossa cena Agora ela tá se Multiplicando E tendo mais vertentes E tipo Tendo lugar pra todo mundo E pô velho O que o fã gosta E o que o fã quer ouvir Vai ter Né Isso é muito bom Exatamente Isso é muito bom Pode ter certeza Que o Alok Tem o dedinho dele Ah é É verdade É verdade Eu acho que tem que Dê a César O que é de César A gente tem que Bater palma Porque ele tá fazendo Um trampo muito foda E eu vou te falar Eu assim Eu não sou Extremamente fã Da música do Alok Não sabe Tipo eu gosto Beleza Acho bacana Mas quando eu vi A entrevista dele Lá no Flow Eu falei Mano Puta que pariu Que pessoa Que pessoa Eu fiquei fã Da pessoa Alok Achei Cara Mas aí Você não precisa Ser fã da pessoa Pra entender A importância dele No mercado É O que ele é importante É O que as pessoas Não assimilam É exatamente isso Entendam a importância Do Alok No mercado É isso Acho que O que a gente abordou Aqui já fica muito claro Teve uma época Que sei lá Eu achava que Era meio modinha As pessoas falavam Não gosto de Alok Não gosto de Brazilian Base E eu ficava tipo Porra Você não gosta mesmo Ou você tá falando Que você não gosta Mas enfim Acho que é de cada um Sei lá Acontece Eu senti um pouco disso Mas enfim Fazer o que Eu concordo com você Cara Tem que se reconhecer A importância da pessoa No mercado sim E ver as portas Que tão sendo abertas E as oportunidades E as oportunidades Que vocês artistas Vão ter Por causa dessa pessoa Que tá desbravando ali Na linha de frente Maneio Concordo total com você Jordão Como é que a galera Faz pra te achar Como é que fazem Pra acompanhar o seu trabalho Ver o que você tá fazendo Como é que te acham por aí Cara no Instagram Arroba Gjordão Tudo junto Show E no Twitter Arroba Gabriel Jordão Se eu não me engano Acho que é isso Show de bola Dá pra acompanhar Tem seus comentários De mercado E comentários futebolísticos Também Que eu já vi Faço alguns pontuais Não toda hora Mas alguns eu faço Muito bom Cara Pô Jordão Futebolístico também É Comentários futebolísticos Eu vejo Eu vejo Cara Eu tenho que controlar Minha doença no futebol Estamos nos limites Já tô tendo problema Aqui em casa Tô tendo que dividir o tempo Futebol com o Netflix Tá complicado Aqui em casa Eu não tenho esse problema Cara Eu não acompanho futebol Geralmente eu acompanho futebol Só pra zoar meu pai Na real Porque ele é flamenista Roxo Aí eu assisto E aí eu vejo O Flamengo tá ganhando Não tá lá com o Jesus E eu falo Ih pai Só Jesus salva Seu time aí Tem esperança Mas não Aí ele fica putassa Comigo É muito engraçado Mas irado Jordão Muito maneiro Te trazer aqui No podcast Cara Pô Valeu demais Por ter trocado Essa ideia aqui Por ter dado Vários insights maneiros E contar essas histórias Aí de bastidores Espero te trazer Outras vezes pra cá Também pra gente Continuar a trocar ideia Sobre agora Essa sua nova jornada E as suas novas aventuras Que vão se desbravar E desdobrar Ao longo Dos próximos tempos Caralho Que frase pica Diogão Diogão Pai junto contigo Pode ter certeza E outras oportunidades Viram Maravilha 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 Gratidão demais Por você compartilhar Tudo que você tem Já de bagagem E pessoal Pra quem curtiu Até agora O nosso Noma de Cash Deixa o agradecimento Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Se você ainda não deu like Se você ainda não comentou Comenta Compartilha E é isso aí galera Conteúdo de qualidade Gratuito Pra todo mundo Pra todo momento Pra toda hora Que vai agregar valor Na sua carreira Galera Eu sou o Diogo Band Da Noma de Mídia Hoje com Gabriel Jordão E valeu Valeu pessoal Até o próximo Noma de Cash Tchau tchau